E voltamos com mais Freedom Fighters galera, guerreiros de la liberdade, vambora! Vamos fazer uma missão aqui de destruir um heliporto, tirar os helicópteros da nossa cola, let's go! Eita! A gente vai ter que destruir o heliporto e tirar os helicópteros de encher o nosso saco, né? Deixa eu ver o mapa aqui, pra cá não tem como passar Eu vou passar pela... preencheira aqui, doido Ah, não Quem estiver chegando no vídeo, naquele lá... Ei, caralho Aquele like, comentário, pra dar aquele suporte pra gente É nóis galera Defende! Defende essa área! Defende aqui! Defende! Defende aqui! Defende aqui! Alguns avançam Acho que deu tudo certo hein, haha Bagaçamos os inimigos Ai, helicóptero! Maluco, o helicóptero bagaçou meus amiguinhos ali atrás Tá todo mundo vivo, né? Põe embora Vamos lá Rime behind you Entra todo mundo aí Para de atirar no próprio amigo, caralho O maluco atirou no próprio colega ali, cara Bagaçaram o amigo de tiro Olha, duas pessoas aqui Ganhamos carisma salvando as pessoas É uma idosa, mano É uma mulher normal e uma idosa Não que idosa não seja mulher normal Vocês entenderam Não é pra vir pra cá Olha o helicóptero Olha o helicóptero Bota todo mundo pra cá, pra dentro Olha o helicóptero aqui, mano A gente tem que destruir o helicóptero deles Que tá do outro lado, mano Senão a gente vai ter problema com esse helicóptero aqui Até... Até a gente conseguir destruir Helicóptero chato da porra Põe embora, pronto Vai lá, checa ali na frente Não tem mais inimigos aqui, né? Ah, o helicóptero voltou Corre todo mundo pra cá Aqui Eu posso muito bem subir ali e achar a bandeira Ou chá Mas acho que não vale a pena Defenda, defenda essa área Nossa, helicóptero Maluco Não, helicóptero maldito Maluco, helicóptero Ah, velho Esse jogo é muito troll, galera Vamos voltar aqui Voltamos aqui, galera Atravessamos aqui o lugar Tá uma bagunça aqui, mano Helicóptero sobrevoando ali Eu vou só explodir aqui, mano Nossa senhora Aquele cara com a minigun morre Morreu Vem Cara, aquilo Filho da mãe, cara Cara, que bagunça, galera Fica todo mundo aqui que eu vou explodir Essa merda aqui, mano Tinha uma minigun logo aqui na frente Na hora que eu vim destruir o helicóptero C4 Com isso não vai ter mais helicóptero enchendo nosso saco Isso já é uma baita de uma vantagem Nas missões aqui Não ter o Chopa Enchendo nosso saco Agora tem mais um objetivo Generator Building Qual que é o caminho pro prédio do gerador, hein? Acho que é pra cá o caminho O helicóptero ainda vai ficar rondando a nossa... Nossa volta aqui Ó, ó, ó Vem junto comigo Ó o helicóptero subindo aqui Ó, 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 ó Pronto, morreu Ó Ó O maluco Morre Eu vou usar os containers aqui, cara Pra ir até o meu objetivo Olha que vantagem a gente subir nos containers Daria pra pular ali? Não daria pra pular ali Nossa, quantidade de inimigo Eu vou mandar todo mundo pra cá, mano Tem um helicóptero aqui Tem um helicóptero aqui Fogo Fogo Acertei Vai pra lá todo mundo Desce aqui Caramba Por que que esse cara com armadura pegou a minigun pra atirar? Não faz sentido Normalmente eles não pegam a minigun pra atirar Eles ficam atirando... É... Na mão mesmo Por isso que ele morreu Eu fiquei acertando o molotov nele Ué, não foi o que aconteceu O que eu queria Ué, que prédio é esse aqui? Aqui era só pra gente catar item? Aqui era só um prédio de catar recurso, item Vamos vir pra cá, então Esse é o prédio que a gente tem que entrar Quer dizer, não É esse aqui Ai, ai, ai Nas costas não Sai fora, doido Filho da mãe Fica todo mundo aqui em cima Eu poderia atirar no helicóptero que tá lá fora, eu acho Mas não... Já não faz mais diferença Vamos só hastear... Ih, caralho Maluco Não sei o que é pior O cara tem uma armadura ou a minha mira É nossa Aê Vamos voltar É o seguinte Será que dá pra fazer mais uma? Aqui é o final Forte J A artilharia parece ser mais fácil Deixa eu dar uma olhada aqui Bazuca Não vai ter helicóptero nessa próxima missão Porque a gente destruiu Os helicópteros inimigos Eu vou usar a pistola Vou pegar essa minigun aqui Agora sim, vamos lá Ok Destrua Destrua Destruir os morteiros Destruir o heliporto Caramba E os... Vai ser maneiro essa missão Vamos lá Vou dizer que essa missão Essa missão não é das mais fáceis A bandeira Logo ali na frente A bandeira é logo aqui na frente Mas eu não posso ainda vir direto pra cá Vai pra cima Nossa Jogaram uma granada em mim Eu vou me curar aqui Deixa eu olhar a situação, mano Olha o grandão Que não morre Morreu Filho da mãe Vai pra cima de todo mundo lá Vou meter um C4 aqui Acabar com os morteiros BOOM Mais morteiro Sendo destruído Por incrível que parece Essa missão tá mais tranquila Do que a outra Vamos esconder aqui Nossa senhora E esse cara aqui morrendo? Não dá pra subir aqui Mas dá pra ele de lá vir pra cá Como é que a gente faz pra ir pro outro lado Sem tomar tiro, hein? Não tem nenhum beco, não? Que ajude Não tem nenhum beco, mano Vamos ter que ir pra lá pelo beco mesmo Aí, vambora Caiu um cara lá atrás, mano Tem um cara ferido aqui atrás Vamos ver se eu posso resgatar ele Onde que você caiu, idiota? Ih, maluco sumiu Vai ficar caído no chão O cara que caiu ficou Não tem como resgatar ninguém, não Sobe todo mundo aqui Tá bugado ou o cara realmente morreu? Porque eu não tô vendo ele Fogo Nó Pegou nos três Fogo Pegou no cara da minigão Fogo Não tem um sniper aqui em cima, cara Ó, ó, ó Tentando passar de mansinho Vamos pular aqui Toma, distraído Toma Bota a cara aí, ô doido Da doze Bota a cara, maluco Da doze O cara não botou a cara Tive que eliminar os Os mais fraquinhos Defende aqui todo mundo Ó Morreu Tem um sniper lá em cima Olha Ai, caralho Tem um sniper dando muito dano no grupo, cara Vai todo mundo aqui tretar Agora os inimigos vão vir por ali Nossa Salvou uma mulher aqui Olha os caras logando na Steam, mano No meio da minha gravação Cara, eu vou ficar tomando tiro de sniper aqui Toda hora Morre Vem todo mundo aqui Explora aqui dentro Aê, curei a mulher Caramba, por que tem tanta gente machucada Nas bases dos soviéticos O que os soviéticos fazem com tanta gente machucada, mano? Ou será que elas estão sendo machucadas pelos soviéticos? Acho que aquele aliado que morreu lá atrás morreu mesmo Por algum motivo Eita, cara Aê, o telhado é nosso Vamos explodir mais um heliporto Sem helicópteros pra vocês soviéticos Boom Cool guys, don't look at the explosion They turn around and walk away Todo mundo faz isso Will Smith Ah, por aqui por esse lado tem uma passagem Interessante Vamos lá Por aqui tem uma passagem pelo lado que a gente pode usar pra não precisar passar pela frente do batalhão ali É bem por aqui Ó, 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 ó Pra cá Vamos Defende todo mundo aqui Separa o pessoal, vou vir pra cá Cadê? Acabou? Ah, tem mais um idiota aqui, ó Esse era um sniper, cara O cara levou Levou dois embora Sniper é um bicho perigoso, hein? Caramba Vamos tentar ressar, falta aqui, hein, mano Tem um doido Caído no chão, vamos ressar ele Cara, sniper é uma parada que não dá pra brincar, não O da shotgun, tu consegue até brincar Tu consegue matar ele pelas costas Ele não é tão poderoso assim de Poderoso não, né? Não é tão escroto assim de lidar Agora o da shotgun, o do sniper Puta merda O que tem pra cá? Nada Nada aqui Nada aqui Vamos só subir Aqui em cima vai ter alguma coisa a mais? Acho que não Vamos só dar a volta aí Pra cima dos nossos inimigos O que que tem aqui dentro dessa casa, hein? O que que a gente pode Olha só Ah, não Pensei que fosse ter uma passagem A gente podia ter destruído os morteiros por aqui Mas não tem passagem Nossa Derrubaram mais um Quem tá atacando o granado aqui, cara? Ah, o cara aqui, ó Esse aqui é o doido Que tinha caído no chão Ele ficou ali dormindo Ali, sonhando Imaginando que ele tá no IML Na tábua gelada do IML Você vai ser Que isso, doido Morreu Esse cara é insano, velho Vamos lá Cadê a bandeira? Ah, tem uma mulher caída aqui Ah, é um cara Beleza Subiu um pouquinho o carisma Conseguimos, galera Agora o próximo vídeo é o final, hein? Rapaz Bom Vejo vocês no próximo episódio De Freedom Fighters Guerreiros Guerreiros da Liberdade, galera Próxima missão É Fort Jay É a única coisa que vai faltar Fui